Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. O presidente se acusa do recebimento do projeto de lei nº 1224-2019, no primeiro turno, no qual designou como relator o deputado Bartô. Primeiramente, queria só dar mais uma vez boa tarde aos alunos aqui do Instituto Federal de Sabará, Instituto Federal de Tecnologia de Minas Gerais, UFMG de Sabará. Sejam muito bem-vindos. Vamos discutir um pouquinho sobre liberalismo e ler também a redação aqui do aluno Vitorio Neoso. Mas, primeiro, a gente vai ter que votar alguns projetos de leis. Então, é uma coisa rápida aqui, a gente já dá prosseguimento à nossa discussão. E obrigado, Renato, por ter vindo aqui também. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cleitinho, pedindo para retirar o projeto 1224 e 2367 de pauta, aqueles deputados que indagam, se alguém quer discutir, aqueles deputados que sejam de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, projeto de lei 484, que disciplina marketing direto, ativo e cria listas públicas e consumidores para fim que mencionam. Autoria, deputado Luiz Mar Prado. Relatoria, deputado Cleitinho. Sim, presidente. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Deixar meu bem-vindo aqui para vocês que estão aqui hoje. A defesa do consumidor, só para vocês entenderem a comissão aqui, até semana passada agora, só para a gente estar tendo Black Friday, eu vi o Netshoots fazendo uma propaganda, falando que fazer uma promoção de alguns kits, a partir de R$ 39,90. Eles pegaram nesse kit, colocaram a camisa da Seleção Brasileira, tanto a branca e tanto como a azul. Uma camisa da Seleção Brasileira que, na lógica, ela custa R$ 750,00, eu acho que até mais, R$ 300,00. Acredito que com Black Friday, no caso, com essa promoção, poderia cair por R$ 160,00, R$ 150,00. Então, é uma propaganda totalmente enganosa. Então, aí que entra essa comissão, onde que entram os deputados para fazer esse tipo de fiscalização, na pauta da, essa situação que eu estou explicando para vocês, da defesa do consumidor. Então, é de suma importância, a gente já fez um requerimento, mandando para o PROCON, porque é propaganda enganosa, vai lá e coloca kits a partir de R$ 39,90 e coloca a camisa Seleção. Então, assim, a camisa Seleção não está nesse valor de R$ 39,90. Então, quem entra essa comissão, quem entra a defesa do consumidor. Então, é só para vocês entenderem como que a gente trabalha. Eu estou dando esse exemplo que aconteceu semana passada, mas isso acontece em várias situações. Então, parecer, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, relatório de autoria do deputado Elismar Prado, projeto de lei número 484, barra 2019, altera a lei do número 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto, ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 apresentou. Em cumprimento ao disposto no artigo 173 do Regimento Interno, essa posição foi anexada ao projeto lei número 8234, barra 2019, da deputada Ione Pinheiro e o projeto de lei número 1, 263, barra 2019, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que contém objeto semelhante pela proporção em estudo. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em tela pretende alterar o artigo 6 da lei número 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto, ativo e cria lista pública de consumidores. De acordo com a nova redação, no artigo 6, fica vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de marketing direto, ativo ou realizar cobranças de dívidas a qualquer consumidor nos domingos e feriados, em qualquer horário de segunda-feira e sexta-feira, entre 18h às 9h. No sábado, fora do período, entre as 10h e as 13h. Impede também o fornecedor de realizar, até mesmo por números aleatórios, mais de duas chamadas telefônicas, completadas ou não, ou contatos por meio eletrônico para o mesmo consumidor, no mesmo dia. E ainda no caso de cobrança em que o consumidor comunicar o pagamento da dívida, fica vedado ao fornecedor reiterar as ligações pelo período de compensação bancária. Por fim, o descumprimento das regras mencionadas é considerado prática abusiva. Como se vê, o projeto em tela pretende estabelecer critérios para a prática de cobrança no Estado com o intuito de evitar abuso. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor visa garantir à parte do consumidor a defesa de seus direitos. Também na cobrança de dívidas dispondo em seu artigo 4.2, que cobrança de débitos ao consumidor será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Portanto, merece ser aprovada a proposição em estudo na forma do substitutivo nº 1, que aprimorou a sua redação, uma vez que fixa os critérios para a cobrança sob a ótica do direito do consumidor, evitando abuso na sua prática, resguardando sua privacidade. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto-lei nº 484, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais, seu presidente. Obrigado. Para a discussão. Para discutir, presidente, rapidamente, com vontade, agradecer ao deputado relator Cleitinho Azevedo, por ter acolhido o espírito desse projeto, que disciplina o marketing direto. Saudar aí todos os alunos do Instituto Federal de Sabará. É uma honra receber vocês aqui. dizer que essa matéria, Cleitinho, realmente configura abuso dessas empresas e eu acho que é, no mínimo, razoável disciplinar aí essa prática. porque o consumidor já, durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele é bombardeado, dia e noite, o tempo todo, com as cobranças, propaganda, oferecimento de serviços, muitas coisas da qual ele nem solicitou. E, naquele tempo que ele tem ali para ter um descanso de tudo isso, ele continua sendo bombardeado ali, nos feriados, sábado e domingo, isso sim configura prática abusiva. Inclusive, falamos agora há pouco com o doutor Marcelo Barbosa, coordenador do nosso Procon Assembleia, ele já tem uma experiência grande sobre isso, já atendeu muitos casos e sabe que isso configura, sim, abuso. O contrário não acontece, não é, Cleitinho? Quando o consumidor precisa de resolver alguma questão com alguma empresa, a área aí, eu acho que a gente, que todo mundo aqui deve ter sofrido muito já, que é qualquer serviço selecionado às empresas de comunicação, telefonia, internet, enfim, você não consegue acesso de forma alguma. Eles te atendem e você fica ali meia hora, uma hora, duas horas, não resolve o seu problema, é um verdadeiro desrespeito, abuso contra o consumidor. Quando você precisa de uma solução, simplesmente não te atende. E eu acho que isso se merecia de critérios para disciplinar, para a gente tentar frear um pouco esse abuso das empresas de telemarketing, que não respeita de forma alguma o consumidor. Eu sei que o deputado presidente Bartu tem uma visão diferente, que nós respeitamos, mas, enfim, eu conto com o apoio dele também, nesse sentido, para que essa comissão possa cumprir o seu papel, que é a defesa dos consumidores, acima de tudo. E eu entendo uma coisa, Marcelo, a gente fala muito de mercado, mas não é só o mercado que existe, não. Não é só mercado, 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 não. Tem que pensar também no ser humano, na pessoa, nesse caso aqui, nos consumidores. Nós entendemos que as empresas têm também os seus direitos, mas tudo, para tudo, há limite. E eu percebo que, nessa área de atendimento, existe uma crueldade muito grande, muito abuso contra os consumidores. As empresas não devem usar só o lucro, só o equilíbrio das suas finanças, não. Também têm que pensar no respeito aos seus clientes. No respeito aos seus clientes. E essa medida foi mais nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer ao deputado relator Cleitinho Azevedo e espero contar com o apoiamento dos senhores. Obrigado. Já tem. Obrigado. Deputado Elismar, vou entrar na discussão também, porque eu realmente sou liberal, de fato. Acho que aqui no Brasil a gente tem pouco contato com essa doutrina, e isso se revela muito quando eu vi uma reportagem a uma professora que foi questionada se ela também ensinava liberalismo para os alunos dela. E ela falou que também ensinava, pois ela ensinava o Fernando Henrique Cardoso, que é totalmente esquerda para a gente, liberal, do jeito que a gente vê. Para a gente, a pessoa mais forte na relação de consumo é o consumidor. Por exemplo, eu me sinto incomodado também com essas ligações. De fato, elas me incomodam. E aqueles comércios que realmente abusam um pouco mais, o que eu faço é bloquear o telefone deles e nunca mais comprar neles. E quando eles perdem um cliente, parece pouco, mas se junta um outro que se perde, se junta um outro que se perde, como que ela vai conseguir obter o lucro dela? Se o cliente, se o consumidor não compra mais. Ninguém é obrigado a comprar nada de nenhuma empresa, a não ser que o governo entre com a suposta regulamentação que acaba diminuindo o mercado e criando o monopólio. E a gente percebe isso, que os mercados onde tem as maiores regulamentações são justamente onde a gente encontra os monopólios e onde a gente tem os campeões de reclamações junto ao PROCOM. Então, você pega bancos, telefonia celular, agências de aviões, sempre eu tenho reclamações extensas ali sobre eles, é muito complicado, mas a regulamentação é tão pesada que deixam poucas empresas no setor. E aí, muitas pessoas falam assim, ah, mas você quer o liberalismo, então, para você poder privilegiar as grandes empresas. E, na verdade, é o oposto. Porque, quando a gente fala de liberalismo, nós estamos privilegiando, de fato, são os pequenos empreendedores. Porque, quando você cria regulamentações extensas, necessariamente você precisa de um advogado e de contador. Aí, eu pergunto a vocês, quais são as empresas que têm robustos setores de advocacia e contabilidade? E essas empresas ainda, são as empresas que têm escritórios de primeira linha disponível a eles. Justamente aquelas que são realmente grandes, que têm condição de pagar. Quando você vai para a empresa pequena, geralmente, o próprio empreendedor é quem chuta, cabeceia e marca gol. Se você tira dele uma hora para ele poder tentar entender uma lei, é uma hora a menos ele estar produzindo para a empresa dele, a empresa dele perde competitividade, ele perde dinheiro, perde receita, às vezes fica com mais dificuldade de manter ele no mercado. Então, a questão da regulamentação, ela vem muito para exatamente isso, criar barreiras de mercado e monopólio. E aí, nós, liberais, o que a gente defende é que um dos maiores direitos do consumidor é a liberdade de escolha. Porque, quando você tem vários players no mercado, quando você tem várias empresas oferecendo produtos no mercado, você consegue falar assim, dessa aqui eu não quero consumir, eu vou consumir daquela ali. E aí você fecha aquela que você não consome. Já quando você cria regulamentação extensa, você cria barreira de mercado, você cria monopólio e a gente fica na mão das empresas. E aí, realmente, a gente perde. Por mais que tenha um papel muito bonito, falando que a gente tem direito a serviço de qualidade, eles não acontecem. Outra questão também que eu falo bastante. Se nós, políticos, não podemos intervir na economia, para que grandes grupos de interesse financeiro iriam atrás da gente? Qual que seria a finalidade deles virem atrás da gente? A gente não pode intervir na economia. Se, por acaso, a gente pode intervir na economia, e é isso onde o liberal mais bate, que a gente não quer o governo interferir na economia, se a gente pode interferir na economia, a gente fica mais suscetível a sofrer assédio dos grandes empresários, daqueles empresários que têm dinheiro, daqueles empresários que têm, realmente, capacidade de comprar o político. O empresário pequeno tem condições de pegar o ônibus dele lá de Sabará, para poder vir aqui na Assembleia, para poder tentar abrir uma pauta com o deputado? Agora, e aquela grande empresa? Ela pega o motorista dele, rapidinho está aqui e vai ser atendido. Então, isso deixa muito claro o porquê que o liberalismo é para, realmente, quem tem menos condições. E, dentro disso, parece bobeira, parece pequena, que é bem intencionado, tenho certeza, Lisboa Prada, um grande deputado, tem a intenção realmente clara de acabar com essa chatice de ter gente ligando para a gente, quando a gente está no momento de descanso, mas, cada vez que se cria um impeditivo aqui, uma regrinha ali, uma regrinha colar, você vai se acumulando no tempo e vai se tornando inviável, com a forma dos outros empreenderem. Então, sendo assim, eu sempre vou para o lado de, cada vez menos, trazer interferência do Estado para a economia. Pois, parece tranquilo, não vamos ligar, não vamos incomodar as pessoas no seu período de descanso. Mas, vai que, no período de, realmente, de trabalho, é o momento mais difícil daquela pessoa chegar aos seus consumidores, porque os seus consumidores estão trabalhando. Vai que, naquele período de trabalho, o pequeno empreendedor tem que focar em atender seus clientes. E, aí, fora do período de trabalho, ele tem mais tranquilidade de poder mandar mensagem ou entrar em contato com seus clientes. Então, esse vai que é que faz com que a gente prefira dar mais liberdade ao mercado, pois ele vai entender, ali, o que é melhor para ele e pesar apenas na punição, que não possa haver má-fé, que nem o Cleitinho comentou aqui agora, vou anunciar um desconto que, na verdade, não tem, isso é má-fé, ou negligência, vou fazer um serviço de qualquer jeito aqui e acaba causando um dano para o consumidor, o que seja. Então, é isso que a gente pega mais pesado e, por isso, que já está na minha posição. Pode discutir, Cleitinho? Presidente, eu vou discordar em alguns pontos pelo seguinte, a gente está dando obrigação para o empresário nessa questão, a gente está disciplinando, até porque a gente está na comissão aqui de defesa do consumidor. Você pode perguntar para qualquer um que está aqui, que fique satisfeito, 10 horas da noite, meia-noite, 5 horas da tarde, qualquer hora, você está almoçando, você está namorando, você está fazendo o que for, chega aquele telefone, que é chatista, enchendo o saco. Então, sim, a minha humilde opinião, eu que estou em uma comissão de defesa do consumidor, o que a gente está fazendo aqui é só defendendo o consumidor. A gente não está aqui dando obrigação, dando problema para o empresário, a gente está só disciplinando o empresário, é totalmente diferente. E o liberalismo, quando você fala, quando olha para as pessoas mais carentes, para as pessoas mais humildes, eu queria saber como é que o liberalismo agora vai fazer com uma carne custando 60 reais o quilo. Como é que vai fazer? Porque uma carne de 60 reais o quilo, eu queria saber como é que o liberalismo... E eu sei que o dono do mercado, o rei do mercado, é o consumidor. O consumidor, ele pode ter alternativa, eu não quero comer carne, eu vou comer frango, vou comer peixe, mas se ele quiser comer carne, como é que vai fazer com o liberalismo agora com uma carne de 60 reais o quilo? Eu, como deputado, eu posso, se eu tenho um salário bom, posso comprar uma carne mais cara. E o trabalhador que tem um salário mínimo, como é que faz com o liberalismo? Fica complicada a situação, fica totalmente complicada. Então, a gente tem que olhar sempre para o próximo. E a maioria das vezes, a teoria não funciona na prática, infelizmente. Nós estamos falando de um país de terceiro mundo, da renda percátil baixa, com várias pessoas desempregadas. O liberalismo funciona na Europa, onde ninguém passa fome, ninguém está desempregado. Mas é que ainda a gente tem que olhar para o povo e eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Só que eu gostaria de complementar rapidinho, presidente. Só um ponto. As empresas campeãs de abuso, aqui nós temos a lista todo ano, todo ano aqui, inclusive são dados oficiais do PROCON-MG, do PROCON-Assembleia, entre as empresas campeãs de abuso contra o consumidor, todos os anos estão as empresas ligadas ao telemarketing, serviços de telecomunicações, internet, telefonia, enfim, são as que mais abusam, mais cometem crime contra o consumidor e as que mais são reincidentes também nessa prática abusiva. E não são pequenos grupos, pequenas empresas, não. São grandes empresas, multinacionais, grandes grupos econômicos, inclusive o consumidor não tem muita opção nesse sentido, até quando a gente fala em concorrência, que é um instrumento interessante para que o consumidor possa optar por outra empresa para poder forçar uma melhoria na qualidade do serviço, mas são poucas empresas que prestam esse tipo de serviço e o consumidor deixa uma e cai na outra que pratica a mesma coisa. Então, eu acho que o projeto é, sim, razoável nesse sentido, de fazer a proteção, sim, do consumidor. Não estamos extrapolando em nada aqui, nem prejudicando o mercado, nem o liberalismo econômico, nada nesse sentido, viu, deputado Bartô? Mas é uma proteção em defesa dos consumidores, que existe um abuso, esse abuso é real, e eu acho que eles extrapolam muito nessa prática, muito, muito. O consumidor é, literalmente, bombardeado de propaganda, de oferecimento de serviços, de cobranças, e é um abuso, assim, eu acho que fora do limite, aceitável. E o projeto, eu acho que merece, sim, a nossa atenção, e eu acho que é o mínimo fazer essa, disciplinar essa prática, e não estamos aqui nem entrando na questão do abuso de preços, de cobranças, que é uma outra questão que essa comissão também, em outros momentos, já debateu, já tivemos a CPI da telefonia, enfim. Mas só para ressaltar, que são grandes empresas, empresas globais, e que abusam, sim, e muito dessa prática, e muitas vezes preferem pagar as multas, ao invés de melhorar a qualidade dos serviços, porque elas são repetidamente punidas pelo Ministério Público, pela Agência Nacional de Telecomunicações, e muitas vezes, ao contrário de melhorar os serviços, de respeitar o consumidor, eles preferem assumir as multas, eu acho que tem que, sim, endurecer cada vez mais esse sistema de proteção, de controle, sim, para que haja um equilíbrio, para que as empresas possam atuar, mas que possam oferecer serviços de qualidade, preço justo, e, principalmente, uma coisa que é muito cara, que é o respeito ao consumidor. Isso é básico. E, aqui, esse projeto vem nesse sentido, de combater uma das práticas abusivas desses grupos, que realizam o marketing direto. É isso, presidente. Obrigado. É bem, eu acho que isso vai dizer diretamente do que eu estava falando, sabe, Lismar? Porque, quando a gente pega os mercados mais regulados, que é o que você falou, tem as empresas maiores, porque, realmente, houve barreira de mercado para elas poderem entrar. A regulamentação cuida disso. A regulamentação, quando fala no papel assim, vamos garantir serviços de qualidade, não garante nada, no papel aceita tudo, mas, na prática, o que acontece é, vamos colocar essa lei, vamos disciplinar o empreendedor, vamos criar mais uma, vamos criar mais uma, vamos criar mais uma, e, na prática, a gente tem as maiores reclamações que estão vindo deles. E, quando se fala de teoria, é aquele negócio, não é, Cleitinho? Tem ano que o ovo faz bem, tem ano que o ovo faz mal, tem ano que o café faz bem, tem ano que o café faz mal. Ou seja, teoria, a gente pode pegar várias teorias para tudo, sempre tem teoria para explicar qualquer coisa. O importante é ver na prática. E, aí, quando a gente vai para a prática, os países que são liberais, eles estão na frente. E não é porque, primeiro, eles atingiram o seu primeiro mundo para depois virar liberal, não. É o liberalismo que fez eles chegarem lá. A gente pega países como Taiwan, Hong Kong, Botsuama, na África, porque países extremamente pobres, países que não tinham nada, não tinham nem solo direito, e, devido ao liberalismo, fez com que esses países crescessem e pudessem realmente ter um mercado forte. E, lembrando que o mercado forte significa vários produtos disponíveis à população, cada produto é uma solução. Eu gosto de falar muito de roupa, vocês estão vestindo uma roupa aí hoje, isso é uma solução para vocês. Qualquer coisa que vocês usem é uma solução para vocês. E quem oferece a solução é quem empreende. Quanto maior o risco dele de empreender, menos ele vai empreender, menos empreendedores tem no mercado, mais sujeito a gente fica à vontade de poucos. Então, sempre que a gente facilita para que tenha mais empreendedores, a gente está facilitando até para os próprios trabalhadores virarem empreendedores. A gente facilita para os próprios empreendedores contratarem mais pessoas. A gente facilita para os empreendedores apresentarem mais soluções para poder fazer com que a sociedade prospere mais. E aí, no caso de um país liberal, onde a carne aumenta o preço, o que o produtor faz? Se ele sabe que o preço está maior, está mais agradável para ele, vai ter mais rentabilidade com aquilo, ele produz mais, ele contrata rápido mais gente, investe mais na produção e faz acontecer. Agora, aqui no país, Brasil, onde se vê direitos para todos, onde se criam várias normas no papel que garantem serviço de qualidade, que preocupam demais, faz com que esses empreendedores tenham o receio de contratar, porque depois não podem despedir, tenham o receio de empreender, porque é uma série de burocracia, e é custoso empreender, não tem jeito, você tem que contratar muita gente para entender como empreender, e, além do mais, depois que você empreende, você está preso ali a uma série de questões que você não pode ser limitado. Então, você acaba não empreendendo, e aí o preço sobe. Então, por isso que a gente precisa, realmente, de menos intervenção de quem está aqui em um gabinete e não está ali, de fato, na prática. Que é ali que se pulveriza o mercado, todas as opções, e que garante ao consumidor o maior direito que ele pode ter. O de opção, o de optar por aquilo que é melhor para ele. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como está. Aprovado por dois votos a um. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a pressão no plenário. Requerimento 4.006, de 2019, em turno único de autoria da participação popular, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Itaiandu, pedido de providências para implantação de idômetros para cobranças pelo consumo de água nesse município. Para discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como está. Aprovado por unanimidade. Passa-se a terceira ordem do dia, com requerimentos recebidos aqui na comissão. Compreende recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 5.007, de 2019, do deputado Douglas Mello, requer que seja encaminhada ao PROCON da Assembleia, em Belo Horizonte, pedido de providências para fiscalização do cumprimento da gratuidade do transporte rodoviário intercidadual para idosos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 5.667, de 2019, da deputada Sheila, delegada Sheila, que requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Juiz de Fora, pedido de providências para que seja analisado a regularidade do aumento da tarifa do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros em municípios de Juiz de Fora, tendo em vista a publicação do decreto municipal 13.786, de 2019, que determinou o acréscimo de 11.9% no valor da passagem a partir do dia 25 de 11. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Planeidade. Requerimento número 5.479, de 2019, autor, deputado, professor Clayton, requer que seja realizada a audiência pública para debater os problemas relacionados à qualidade de serviços prestados pela Copasa, no município de Paracatu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem que passar para o Elismar, que é o meu e o do coitinho. Requerimento 5.342, de 2019, autor, deputado, Clayton, que requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre o transporte alternativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, maiormente sobre a regulamentação atual da luz da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 5.772, autor, deputado Bartô e deputado Cleitin, que requer que seja encaminhada à Secretaria da Fazenda, Prefeitura Municipal de Contagem, pedido de informações sobre o índice de inadimplência relativo ao IPTU residencial nos exercícios 2018-2019 desse município. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do deputado Bartô e deputado Cleitin, número 5.773, de 2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria da Fazenda, Prefeitura Municipal de Contagem, pedido de informações. Número de contribuintes inscritos no cartório de protestos em razão do inadimplimento do IPTU residencial. Número de ações e execuções fiscais, cujo objetivo seja IPTU residencial por ano, especificação e execução referente ao IPTU de 2017, 2018-2019. Terceiro, informar-se a receita do IPTU residencial do município foram dadas em garantia de empréstimos. Quatro, número de contribuintes e inadimplentes do IPTU residencial 2017-2018-2019. Cinco, número de contribuintes de que estão sendo cobrados IPTU residencial em 2017-2018-2019. Sexto, valor arrecadado no título de IPTU residencial em 2017-2018-2019. Sétimo, valor previsto que seria arrecadado a título de IPTU residencial em 2017-2018-2019. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 5.062, do deputado Cleitinho, se vê prejudicado, visto que já havia requerimento anterior que cobria o que foi pedido. Passa-se agora a terceira fase do dia, onde vai ser dada agora oportunidade para a gente ouvir tanto a professora Renata, como o professor Felipe, desculpe não ter mencionado, Lucas, desculpe, não ter mencionado o senhor antes. Aí eu chamo à mesa os dois, e também o Marcelo, do PROCON, para vir compor a mesa com a gente. Assustadão, Cleitinho. Assustadão. Passa a palavra, então, para a professora Renata. Vou poder falar algumas considerações. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Bartô, presidente, deputado Cleitinho, deputado Elismar, todas as autoridades presentes, doutor Marcelo, cumprimentar todos os meus alunos. E vou ser bem breve, gostaria mesmo de agradecer a oportunidade que nós tivemos de vir aqui, a nossa visita ao PROCON, para conversar com o doutor Marcelo, sobre a realização de uma palestra no Instituto, onde os alunos aprendem, no curso de administração, tem matérias de direito, matérias de matemática financeira, que é com o professor Lucas, e comigo, nós estudamos direito do consumidor. Então, o doutor Marcelo foi à nossa escola, realizou uma brilhante palestra, concedeu materiais para os alunos, cartilhas, o Código de Defesa do Consumidor, e nós realizamos a atividade interdisciplinar com a matéria de matemática financeira, com o concurso de redação sobre educação financeira, que a redação que vai representar a turma vai ser lida hoje aqui na comissão. Nós fizemos esse convite que muito nos honrou, é uma oportunidade única, a Assembleia tem muitos projetos, visita, guiada, tem o Parlamento Jovem, mas a oportunidade de vir e participar, assistir uma comissão, participar, como neste dia, nesta sessão, vai ficar marcada a presença, a participação desses alunos, participar ao vivo do debate, da votação, é uma oportunidade única, que eu tenho certeza que vai ficar guardada para sempre, e de muito aprendizado. Sobre a nossa escola, vou deixar o professor Lucas falar, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Obrigado a vocês por estarem aqui, a presença de vocês engrandece a casa, acho que, principalmente, quando a gente vê adolescentes aqui, para sentir um pouco mais de proximidade com o poder legislativo, o que ele significa, qual é o poder da democracia em si, e como ela funciona, acho, sim, de extrema importância, porque eu tenho certeza que vocês saindo daqui hoje, vocês vão entender um pouquinho mais da Assembleia. e também, refrisando aí, essa iniciativa aí do Marcelo, em fazer com que isso aconteça, então, muito parabéns, Marcelo. Uma palavra, senhor Lucas, desculpe, porque está aqui Renata, Aparecida Ribeiro, Felipe, e aí eu... Juntou. Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando a mesa ao presidente da Comissão Excelentíssimo, o deputado Bartô, ao deputado Cleitinho, ao deputado Elismar, ao doutor Marcelo. Obrigado pela oportunidade aqui, em nome do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Sabará. Eu acho que é uma honra imensurável estar aqui hoje, representando a nossa instituição. E, rapidamente, falando, apresentando aqui para os excelentíssimos deputados o que é nossa instituição. O Instituto Federal de Minas Gerais, mais especificamente o Campos Sabará, é uma instituição de ensino público, gratuito, está instalado hoje no bairro Sobradinho, em Sabará, atende atualmente em torno de 400 estudantes do ensino médio integrado e ensino superior. Hoje nós temos lá cursos superiores e médios técnicos na área de controle e processos industriais, informática e gestão, gestão e negócios. Aqui estão representados estudantes do curso técnico em administração, que é do nosso eixo de gestão. E eu sou professor da área de finanças do Campos Sabará e tive a honra aqui de participar dessa atividade interdisciplinar com a professora Renata, na área de Direito. E vai ser muito bom agora ver aqui, ler, ouvir a redação do nosso estudante, fazendo essa interdisciplinaridade da educação financeira com o direito do consumidor. Agradeço a todos pela oportunidade e já deixo o convite para que vocês possam ir lá conhecer nossa instituição, que é a expectativa que daqui a dois anos nós tenhamos 1.400 alunos lá, quando a instituição já estiver rodando de forma completa com todos os cursos. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelas explicações, pelo convite, tenho certeza que a gente vai ter o prazer de acompanhar e conhecer um pouco mais a escola de vocês. Doutor Marcelo, por favor. Bom, deputado, na verdade, é agradecer à comissão por ter aberto esse espaço para que o PROCON Assembleia pudesse fazer seu trabalho de educação para o consumo nas escolas, em especial o Instituto foi escolhido por um motivo muito simples. O MEC, embora coloque na sua grade a possibilidade do direito do consumidor ser ministrado no ensino médio e fundamental, raríssimas são as escolas que fazem isso. O Instituto Federal faz isso. Então, ele mereceu essa nossa saída lá, está merecendo essa vinda aqui, são o futuro do nosso país, e agradecer aos deputados a oportunidade de receber esses alunos aqui e proporcionar um concurso de redação no tema que o senhor deputado Bartô sugeriu naquele filme que o senhor encaminhou aos alunos e ter aqui a oportunidade de escutar o que essa juventude pensa do consumo consciente, do consumo sustentável. Então, é só agradecer, não só à escola, como aos senhores parlamentares por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Com certeza, é ótimo estar aqui ajudando a discutir um pouquinho mais sobre educação financeira, matemática financeira, a importância de se poupar, fazer o consumo consciente, não só em questão de a gente manter nossas contas em dias, mas também para poder evitar com que a gente ajunte muito lixo aqui nesse planeta que a gente vive. Vou chamar o João Vitor, o vencedor, para poder ler a sua redação. Pode subir aqui. E também fique à vontade, João Vitor, para ter algumas considerações, caso você ache necessário. Bom, antes de iniciar a leitura da redação, gostaria de... Gostaria de cumprimentar o deputado, o presidente da comissão, o deputado Bartô, e também os deputados que compõem a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados Cleitinho Azevedo e Elismar Prado. Gostaria de cumprimentar também todas as autoridades presentes nessa sessão, em especial ao doutor Marcelo Barbosa, coordenador-geral do PROCON, da Assembleia, que nos possibilitou esse momento. Queria agradecer também à professora Renata Felipe e ao professor Lucas Maia, que levaram à frente desse projeto, e me deram a oportunidade de estar aqui representando o UFMG e o trabalho conjunto de toda a nossa turma. Aproveito também para agradecer a todos os meus colegas. Direito do consumidor e matemática financeira. Entenda como usá-los a seu favor. Atualmente, vivemos em um mundo onde o modelo econômico é o capitalismo, caracterizando uma sociedade movida pelo dinheiro e obsessiva ao ato de comprar. Diante disso, para garantir uma boa qualidade de vida, é necessário que busquemos um equilíbrio monetário, o qual conseguimos a partir da educação financeira. O direito assegura ao consumidor e ao fornecedor uma relação equilibrada. Infelizmente, esse conteúdo não é apresentado e nem ensinado em diversas comunidades, domésticas e sociais. A população brasileira vive, hoje, em um modelo de consumo e gasto extremamente utópico para a sua condição financeira média. Tal situação acaba gerando grandes taxas de dívidas, que, segundo os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, chega a 61,5%, superior aos 60,1% de janeiro deste ano e aos 61,2% de fevereiro do ano passado. Isso ocorre em função da falta de educação financeira e jurídica das pessoas, que não regulam seus gastos e não estão atentas às suas atribuições. Só em 1990, o brasileiro ganhou uma perspectiva nova sobre o consumidor e seus direitos, com a criação do Código de Defesa do Consumidor. O CDC é um conjunto de normas que visam a proteção e a defesa do consumidor, estabelecem responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final. Dentro das garantias do Código de Defesa do Consumidor, devo citar o artigo 4º, inciso 4º, educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas a melhorias do mercado de consumo. Serve como uma ferramenta que torna as contratações mais equilibradas, valorizando e defendendo a parte mais fraca e vulnerável da relação, o consumidor. A falta de uma educação financeira concreta no sistema de ensino público nacional é um dos fatores contribuintes para o consumismo desenfreado, inconsciente da população, que não enxerga as consequências a longo prazo que tal ato pode acarretar. Isso, juntamente com a falta de conhecimento de seus direitos, tem como resultado uma massa que lida todos os dias com situações degradantes, sem nenhum apoio jurídico por não saber a quem recorrer. Essa ausência na grade curricular de estudante gera imensas sequelas econômicas e sociais, que claramente poderiam ser evitadas, o que acaba criando uma sociedade endividada que busca, através de bancos, com taxas de juros muito altas. Podemos levar em conta também que o endividamento acarreta problemas psicológicos e problemas de saúde em geral. A inclusão da educação financeira para as crianças as transforma em jovens e adultos conscientes, já que construímos as coisas pela base, e também essas crianças acabam tentando conscientizar seus familiares. junto com a educação financeira, há uma grande aliada dela, que é a matemática financeira. A matemática financeira é a área da matemática que estuda o comportamento do dinheiro no decorrer do tempo. Tem como propósito auxiliar na tomada de decisões, auxiliar na administração dos rendimentos do consumidor, nos investimentos e poupanças. Uma boa base desse conhecimento te torna um consumidor consciente e facilita a prevenção de situações de fraude. Ela é utilizada nas finanças para se organizar por meio do artifício dos cálculos e de conceitos matemáticos que encontram alternativas de investimentos e de financiamento de bens, de um consumo capital. Um exemplo muito atual e muito utilizado na nossa sociedade e que está atrelado à matemática financeira são os empréstimos e as renegociações de dívidas. Devemos ser consumidores responsáveis, observando nossos hábitos de consumo e questionando nossas decisões. A mudança de costumes implica em dedicação, persistência e sacrifício. Entretanto, essa mudança acaba gerando melhorias em todos os âmbitos da vida, especialmente o pessoal. Tal promoção é realmente uma promoção? Ou na Black Friday há realmente descontos? Numa circunstância onde o dinheiro requer responsabilidade, o conhecimento sobre suas vantagens e desvantagens é importante, fazendo com que seja obrigatório estar ciente de seus direitos sobre o que lhe pertence. Ao adquirir conhecimentos financeiros, os indivíduos aprendem a identificar os gastos e ganhos, controlando seu fluxo de caixa para que não haja prejuízo. Assim, é possível fazer investimentos como uma futura compra, viagem ou até mesmo reserva de emergência. O Código de Defesa do Consumidor garante que todos tenham a matemática financeira todos tenham o que a matemática financeira pode fornecer, uma educação financeira de qualidade. Cada brasileiro deve estar ciente que é seu direito ter acesso à educação financeira e saber lidar com seu dinheiro de forma saudável. Podemos concluir que atualmente no Brasil vem mudando a preocupação do Estado em cuidar de seus cidadãos financeiramente. Mesmo que não se note tanto uma preocupação da própria população em buscar esse tipo de informação, que é de extrema importância e relevância para a formação de pessoas conscientes nas suas ações, compras e investimentos. Sendo assim necessário nos próximos tempos criar mais o costume de se preocupar com a educação financeira no nosso país para criarmos brasileiros que consigam ter suas finanças equilibradas e seus passos no mercado comercial cientes do que estão fazendo. Parabéns, João Vitor, por estar discutindo esse tema e ganhar essa disputa pela melhor redação no colégio. Vou passar as palavras agora para o deputado Coitinho, fazer as considerações dele, depois o deputado Elismar e concluo com a minha. Quero só agradecer a presença de todos vocês. Por mais que a gente fala de liberalismo, comunismo, socialismo, para a gente mudar esse país aqui é só através da educação. A gente vai só mudar o município, mudar o estado, mudar o país, mudar o mundo através da educação. Então, valorize esses dois professores que estão aqui, porque se hoje eu estou como deputado aqui, eu devo aos meus professores, porque se não seria deputado, se não médico, não seria médico, se não advogado, não seria advogado. Então, tudo passa pela educação. Então, não adianta nada a gente falar de liberalismo, comunismo, socialismo, se a gente não valorizar a educação. E um ponto que eu quero dizer para vocês, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha a rede social ainda. Então, a rede social hoje, ela faz você ter várias informações ao mesmo tempo. E a informação que eu quero colocar para vocês é que vocês ficam mais antenados, mais na política. Entendam um pouco da política do seu município, quem são os vereadores, quem são o prefeito do município, porque é através da política também que a gente vai mudar o país também. Porque somos nós aqui, os deputados, os prefeitos, que cuidam do dinheiro de vocês. O dinheiro é de vocês que a gente está aqui para fiscalizar eles, no caso da gente. Mas o patrão de verdade é vocês, a gente é o empregado. Então, na idade que eu estava, na época de vocês, eu não tinha toda essa informação que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que vocês pegam um WhatsApp, pegam um Facebook para ver várias coisas, pegam para entender um pouquinho mais de política também. Procurem saber quem é o vereador da sua cidade, o que ele está fazendo, o que o prefeito está fazendo, o que os deputados estaduais aqui de Minas Gerais, como a gente está aqui, está fazendo. Então, para a gente mudar a política, é só através de vocês, é através da educação e através da juventude. Então, meu mandato está à disposição de vocês aqui. Quem quiser me seguir pela rede social também, é só digitar lá, Cleitinha, Zeveto, que vocês vão poder me seguir e vai acompanhar meu trabalho, porque meu trabalho é muito voltado para isso, para conscientizar, para fazer como eu estou aqui hoje, fazer vocês também poder estar aqui também como deputado, como deputada, como governador, como prefeito, como vereador. Que é através de vocês que a gente vai mudar esse país. Muito obrigado. Parabéns, Cleitinha. E deixando só claro aqui que quando os professores têm um papel muito importante, a escola e tudo mais, mas depende exatamente de vocês buscarem estudar mais, criar um hábito de estudar duas horas por dia, seja para a escola ou seja para aquela atividade que você entende como interessante, que possa estar qualificando para ser algo mais, porque muita gente vira e fala assim, a Coreia mudou o rumo da sociedade na Coreia por causa da educação, mas a educação lá na Coreia, o grande principal indicador que fez a diferença mesmo foi o investimento das próprias famílias com a educação. E, no dia que eu li essa matéria, esse artigo falando sobre isso, na página do Estado de Minas, na primeira página, estava lá falando, famílias mineiras gastam mais com moda, consumem moda, do que com educação. Então, se a gente não reverter isso à forma da gente pensar primeiro, vai ficar complicado. Vai lá. Bem, parabenizar aqui, primeiramente, o João Vitor, pela redação, muito bem elaborada, merecedor, viu, João? E você que representa aí todos os alunos, os professores, e num tema muito importante. Agradecer ao doutor Marcelo Barbosa também, e o João Vitor trouxe aqui um pouco do histórico do CDC. E é verdade que a gente, nós já tivemos muitos avanços. O ano que vem serão 30 anos, não é, doutor Marcelo? Serão 30 anos de CDC, um pouquinho a menos do que a nossa Constituição, cidadã, não é, de 88, quase junto, não é? Veio logo depois. E eu sempre lembro dessa passagem, quando se fala de 30 anos de Constituição cidadã, que, no Brasil, nós vivemos mais de 300 anos de regime escravocrata, de escravidão, dos poucos mais de 500 anos, mais de 300 anos foram de escravidão no Brasil. Passamos por duas ditaduras e apenas pouco mais de 30 anos de Constituição democrática. Então, historicamente, se você analisar, é muito recente. Estamos num processo de aprendizagem e o deputado Cleitinho Azevedo falou muito bem aqui, com toda a propriedade. A educação é o caminho. Eu acredito nisso, sim. Na formação de cidadãos mais críticos, exigentes dos seus direitos, mais conscientes. E, quando se fala na questão de educação para o consumo, é a mesma coisa. Se você pensar a história do país, tantos e tantos anos de opressão, então, o Estado tem, sim, na minha opinião, deputado Bartô, uma dívida, o Estado brasileiro tem uma dívida gigantesca com a sociedade. Dívida social. Porque, eu disse aqui, repito, 300 anos de regime escravocrata. E temos que corrigir, sim, e pagar essa dívida. Isso é inadmissível. Inadmissível. Essa é a crítica que eu tenho principal, deputado Bartô, quando se fala nessa filosofia liberal. Cada um por si, Estado mínimo, e toda essa questão. Muita gente ficou, ao longo de todo esse processo histórico, doutor Marcelo Barbosa, simplesmente excluído de tudo. Nossa juventude sem oportunidades. Você não pode atribuir tudo ao indivíduo, à pessoa que não se esforçou, que não foi capaz, ou qualquer coisa nesse sentido. Existe, sim, uma dívida histórica do Estado brasileiro. Não é só uma questão de atribuir de forma reducionista, assim, ao indivíduo. É culpa sua, o seu fracasso é culpa sua. Você não estudou, você não se esforçou o suficiente, você não foi capaz. Nós estamos vivendo um processo histórico em que é preciso pressionar mais para que a gente, desses pouco mais de 30 anos de Constituição, tirar do papel tudo o que está escrito ali. Transformar o direito formal em um direito real, de fato. E nós, é uma briga constante aqui com relação ao Código de Defesa do Consumidor, o doutor Marcelo Barbosa sabe. Muitos grupos insistem em não cumprir a lei. Está determinado, tem que cumprir, tem que respeitar o consumidor. Então, é uma luta constante. Mas, pelo menos, temos um regime democrático com todas as suas limitações para fazer essa cobrança, para protestar, para denunciar e para poder fazer valer o direito. E é o papel dessa comissão aqui nesse sentido, contribuir também. Só para vocês entenderem, já terminando, essa comissão é uma comissão temática, temos várias outras comissões na casa, comissão de saúde, educação, enfim. Essa é a comissão que cuida de todos os temas relacionados à defesa do consumidor e do contribuinte. Então, todos os projetos que os deputados protocolam na casa, de autoria dos deputados, ou um projeto de autoria do governador, ele tem que receber autorização da Assembleia, autorização legislativa. Primeiramente, esses projetos, antes de ir ao plenário, para apreciação de todos os deputados, votação, ele passa pelas comissões de mérito. E todos os projetos que têm uma relação direta com a temática do consumo, da defesa do consumidor, passa por essa comissão, para receber o parecer de mérito. na CCJ, recebe o parecer com relação à constitucionalidade, à legalidade do projeto, e, talvez, passa por outras comissões também. Uma das principais é a fiscalização financeira e orçamentária, que trata de toda a questão relacionada ao orçamento, à despesa, enfim. E, depois, segue ao plenário, os deputados votam, primeiro, segundo turno, simplificando o processo, e, depois, segue para a sanção do governador do Estado, que, assim, o projeto se transforma em uma lei de fato. Então, esse é o caminho, só para que o pessoal possa compreender. Mas, enfim, parabenizar, João, parabéns pela redação, parabéns aos alunos aí. É fundamental, realmente, o esforço individual. Ele faz diferença, sim, Bartô? Eu não tenho dúvida disso pela minha história. Não gosto de contar muito. Mas não é só isso. Senão, seria muito fácil a vida. Não é só esforçar que todo mundo vai ter a mesma condição. Infelizmente, esse sistema que nós vivemos do capital, da lógica do capital, é cruel. É cruel. Não tem espaço para todo mundo. Então, a desigualdade, a injustiça, ele é inerente a esse sistema, viu, Bartô? Não existe esse mundo de fantasia aí. Não é real. Isso não é real. O que é real é que seja esse sistema, até outros, que nós já experimentamos pelo mundo, existe muita opressão, sim. Tantos e tantos talentos individuais aí, pessoas que que têm tudo, em todos os setores, não só na arte, em qualquer área do conhecimento, mas não têm oportunidade. Não têm porquê. Esse sistema, e, quando eu falo do Estado, tem uma dívida, e tem mesmo. Ele gera isso, é inerente. Não é só o esforço individual. Isso não resolve. Mas, sem ele, também você não chega. Eu creio que todos nós temos que nos esforçar, ao máximo, sim, estudar, trabalhar, acreditar em nossos sonhos. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala de Estado, de todo o nosso sistema político, existem, sim, direitos universais, e, se são universais, tem que ser para todos, tem que tirar do papel. Lá o artigo 5º da Constituição. Está escrito lá. Todos têm direito. A educação, a moradia, o emprego. Isso não pode ser só uma questão utópica, tem que ser real. E nós já discutimos isso, Bartô. Nós pagamos nossos impostos e queremos que seja devolvido através de políticas públicas. É simples assim. E, quando se fala de educação, é a mesma coisa. O pessoal está no Instituto, com a Instituição Federal, eu estudei no Senai, fiz lá o curso de mecânica também, que é uma instituição federal. Aprendemos muito. E existe, sim, muita injustiça. Eu, até hoje, não engulo muito essa filosofia liberal, não, viu, Bartô? Respeito. Em alguns pontos, até compreendo, mas eu acho que nós temos limitações em todas as áreas, seja no nosso sistema representativo de hoje, temos limitações. Nós aqui não podemos ter a pretensão que representamos todo mundo, por isso que tem que ter uma mecanismo de participação direta da população, para contribuir com a gente. Não podemos ter essa arrogância e prepotência de dizer que nós representamos todo o Estado com mais de 20 milhões de pessoas, é preciso combinar essa democracia representativa com participação direta da população, e precisamos encontrar mecanismo para vencer essas limitações em todas as áreas. Eu penso dessa forma. Mas, enfim, parabéns, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Bem, gente, eu vou voltar para o tema novamente, que é a parte mais de matemática, matemática financeira, questão de consumo consciente, acho que é o tema principal aqui, com relação ao liberalismo, tem tanta coisa para falar aqui, mas, enfim. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu sou economista e minha especialidade é finanças. Eu sou formado em Direito e Economia, tenho três pós-graduações de mercado financeiro, cinco certificados também financeiros, e um deles é o CFP, que é de planejador financeiro, onde a gente trata muito sobre educação financeira para as pessoas no geral, e lá, nesse certificado, é uma instituição que concede certificado, e essa instituição, ela visa muito a levar, o foco dela é fazer um regulamento para os profissionais que se sujeitam a essa certificação, que é isso que eu acredito bastante, que o liberalismo gera isso, gera entidades que vão certificar, e a pessoa, para ter aquele certificado, precisa se sujeitar àquelas regulamentações por parte dessa instituição, e o outro ponto dessa instituição realmente é levar a educação financeira. então, tem diversos trabalhos voluntários, eu mesmo já participei de várias palestras, onde a gente ia voluntariamente em escolas para poder falar um pouquinho sobre educação financeira, sobre a necessidade de poupar, sobre a consciência do quanto que você pode gastar, e por aí vai, e de como que a vida realmente fica muito complicada para quem não se preparou para o futuro. Então, dentro desse tema, eu acho que uma das questões mais importantes aqui é ver que o dinheiro que chega até a gente, a gente tem que guardar ele para poder garantir que lá na frente, quando a gente não consegue mais produzir tanto, a gente tenha um colchão que possa melhorar para a gente. O que acontece? Vocês estão com 15, 16 anos, não é isso? Então, nessa idade, vocês ainda não têm um trabalho, quer dizer, a lei proíbe que vocês trabalhem, mas, enfim, vocês não têm um trabalho remunerado, de fato, que consiga trazer uma remuneração boa. Geralmente, tem a questão de trabalhos como a Aspron, que tem aqui na casa, que tem uma ajuda de custo, que não é tão interessante. Mas qualquer recurso que vocês possam receber, seja de mesada, seja de presente de Natal ou de avó, que sempre acontece nesse final de ano, que foque em estar guardando um pouquinho. Mas, nesse começo de vida, vocês não conseguem produzir muito. Quando começa a capacitar mais de conhecimento e ter acesso ao mercado e ir ascendendo no mercado, você começa a ganhar dinheiro e tendo uma crescente do que você pode explorar, o seu potencial. Chega numa hora que você começa realmente a ter uma idade por volta dos 40, 45 anos, que você começa a estabilizar a sua carreira. E, depois, começa a vir novas pessoas entrando no mercado, você ficando mais velho, tendo mais experiência, mas tendo menos gás, e você começa a diminuir a sua produtividade até o ponto onde você se aposenta e, de fato, acaba a sua remuneração de, assim, você deixa de trabalhar para poder receber. desvelizar que agora a gente não vai aposentar mais, mas, enfim. Mas, enfim. Então, a ideia é que é uma curva, onde você começa a receber mais, estaguinha um pouco e, depois, começa a baixar. E o seu gasto também tem uma curva, que vocês, hoje, são adolescentes, moram com pais, vão ficar na casa dos pais durante um tempo ainda, aí começam a querer sair da casa dos pais, às vezes moram com um amigo, moram em uma república, que seja, que tem um custo menor, começam a atingir uma exigência de um gosto melhor para uma casa mais confortável, uma casa que tenha acesso à piscina, ou o que seja, e começam a ter um custo maior, começam a ter filho, pagar escola para filho, pagar o consumo de ar do filho também, começam a ter um gasto maior ali, e chega no final da vida, onde você começa realmente a reduzir também os seus gastos em lazer e tem até mesmo mais gastos na parte de remédios e por aí vai. Então, tem sua curva de gastos também. Quando você equaciona o que você recebe com o que você gasta, é o ideal, só que a gente nunca sabe quanto a gente realmente vai querer gastar lá na frente. Então, a educação financeira, a base principal dela é você estar realmente procurando poupar o máximo que você consegue poupar. E entender que aquela poupança que você faz, na verdade, é o que vai te dar condições para fazer alguns investimentos mais à frente e que possa poder colocar esse dinheiro para trabalhar em prol de vocês. Então, o número, uma regra de ouro que a gente tem é guardar 30% de tudo que a gente recebe. eu, pessoalmente, eu sou mais comedido, sou mais econômico, não tenho relógio, não tenho nada, sou bem simples também. Então, eu sempre tive, moro com meus pais, sempre morei com meus pais, então, eu sempre tive uma alta capacidade de poupar dinheiro. E, com isso, ao passar dos anos, você vê seu patrimônio crescendo e começa a ver como que realmente é interessante você ter esse patrimônio à sua disposição quando aparecem boas oportunidades. Às vezes, para comprar um bem de alguém que está vendendo mais barato ou, às vezes, mesmo poder investir em algum lote, por exemplo, você compra um lote, valoriza e você ganha dinheiro. Enfim, então, essa questão de guardar o dinheiro e fazer essa poupança é o que te garante ter possibilidade de explorar melhor oportunidades que possam garantir mais capital para você lá na frente. E, quando você se aposentar, você ter a tranquilidade de não passar por uma situação bem complicada de depender dos outros, que, atualmente, hoje, a gente tem um índice bem alto, estou sem esses números aqui, mas é um índice bem alto de quem depende de filho ou de outras formas de ajuda de pessoas próximas para poder sobreviver. Então, dentro disso, eu já vou trazer um pouquinho para o liberalismo também, que é, o liberal em si, a gente defende apenas três direitos que a gente entende como direitos mesmo. O primeiro é a vida, que eu acho que ninguém aqui vai discutir, que é, ninguém pode encostar a mão em você, ninguém pode agredir você física ou psicologicamente, tem que ser respeitado muito sua integridade e, assim, você tem a segurança de poder fazer o que você bem entende. Bem como o outro segundo direito é a liberdade, que é você poder optar em seguir os seus caminhos e ser responsabilizado por esses caminhos que você segue, tanto em receber o mérito por ele, às vezes você consegue conseguir alguma coisa melhor para você ele seguir naquele caminho, como também assumir a responsabilidade de uma escolha mal feita e ter que ser penalizado por aquilo. e o terceiro direito que o pessoal geralmente questiona um pouco, parece que confronta esses dois, é o da propriedade. A propriedade nada é mais, nada menos do que o seu sangue e o seu suor. A propriedade, toda vez que você vê alguém trabalhando, você pode ver os técnicos aqui atrás da gente, qualquer pessoa com crachá aqui, ela não está aqui porque ela gosta de estar aqui e resolveu brincar de trabalhar, não, ela está aqui porque tem uma responsabilidade de ser seguida, tem um horário de ser seguido, mas ela preferia estar num clube, estar com a família, estar aproveitando a vida dela de outras formas, mas ela está colocando a liberdade dela para estar aqui. E, ao mesmo tempo onde ela está trabalhando, ela está dando o sangue dela de estar colocando a saúde dela em prol disso, passa-se anos e anos e anos e a pessoa está ali trabalhando e gastando a sua saúde, literalmente, para poder o quê? Compor a propriedade. A propriedade, na verdade, o que é? é a garantia de um futuro melhor, é você estar trabalhando em prol da construção de algo que possa ser melhor para você no futuro. E, para vocês entenderem como que realmente a propriedade é uma extensão do direito à vida e da liberdade, quando alguém está brigando com outra pessoa e quer agredir outra pessoa, às vezes, antes de encostar a mão na pessoa, dá um tapa no bem dela. Vocês não dirigem ainda, mas uma pessoa, às vezes, numa briga de trânsito, vai lá e cospe no carro do outro, é uma coisa que o cara que tem um carro cuspido, ele sente como se tivesse cuspindo na cara dele. Por quê? Porque ele ralou para ter aquilo. Aquilo ali é uma consequência do esforço dele, onde ele empenhou a vida e a liberdade dele. E, da mesma forma, quando a gente garante a todos os indivíduos de que eles vão ter a sua vida preservada, a sua liberdade preservada e, assim, sua propriedade preservada, esses indivíduos ficam mais tranquilos para poder explorar o seu potencial, saber que não vão acontecer injustiças, nem que eles sejam roubados ou impedidos de fazer determinadas questões que eles podem fazer. E, daí, entra essa questão tanto que a gente defende que o Estado só deve interferir nesses três pontos. Porque qualquer coisa que ele se propõe a interferir além disso, ele vai ultrapassar esses três direitos de outras pessoas. Porque, toda vez que alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. E isso que os liberais mais gostam de falar, não existe almoço grátis. Gente, a ideia era essa mesmo, era só falar um pouquinho aqui de liberalismo, já que era o tema que eu tinha proposto para vocês. O Elismar falou um pouquinho aqui de como funciona a comissão, de como passam os projetos. O Cleitinho também comentou da importância de a gente estar seguindo os vereadores. Era para colocações finais, vocês deram aula aqui de sociologia, aula de liberalismo, agora eu queria dar uma aula aqui de sabedoria e bom senso. Tudo que o Bartô falou aqui, gente, é simples. Se vocês arrecadam tanto, vocês não vão gastar tudo que vocês arrecadam, é simples, vocês vão fazer isso, a matemática é fácil. Se você ganha mil, você não vai gastar mil e cem. Você tem que guardar um pouquinho, mas você não precisa guardar também, você ganha mil e guardar novecentos reais, não, porque você não vai levar para o caixão esse dinheiro, vocês estão entendendo? É simples, vocês estão tendo que fazer. Então, é só vocês, na Bíblia, tem uma parte que fala assim, dá de César o que é de César. Entendeu? Então, assim, nesse mundo aqui, a gente não vai levar nada, mas a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter consciência. É isso que tem que fazer, porque não adianta nada você ficar só guardando, guardando dinheiro, porque você vai deixar para alguém, entendeu? E desse mundo aqui, a gente não vai levar nada, a não ser a nossa amizade, o nosso amor, o nosso respeito pelas pessoas. Então, eu não tenho qualificação nenhuma, eu falo isso com toda humildade, eu não me formei, aqui tem gente que quer formar, o próprio Elismar, o próprio Bartô, mas eu tenho uma formação de sabedoria. Então, é só você, o que você gastar, o que você arrecada, você não vai gastar tudo, não, é simples, você tem que fazer. Entendeu? A matemática é muito simples. Você ganhou mil reais, você ganhou dois mil, não vai lá e gasta dois mil e quinhentos, não, que você vai passar perto. Agora, você ganhou dois mil, te deu vontade de comer aquilo, te deu prazer de fazer isso, faça, porque depois você vai morrer, você não vai levar nada disso, é só você ter um pouquinho de consciência. Consciência é acima de qualquer coisa, acima de liberalismo, de comunismo, socialismo, é só você ter bom senso e consciência, que tudo anda. Isso aí. Às vezes, completando aí o que o Cleitinho estava falando anteriormente, de acompanhar os seus vereadores, eu sei que política, às vezes, é muito chato, e que é muito complicado, que nem o Elismar comentou aqui do procedimento todo de legislar, e eu, pessoalmente, sou ativista também, sempre tive presente nas casas, e eu não entendia isso. Agora, tendo aqui dentro, que a gente participa disso frequentemente, que a gente vê com mais clareza. mas você acompanhar um vereador, um deputado, ou até mesmo um governador e um prefeito, faz toda a diferença, porque você começa a ver a pessoa, vocês viram que são três perfis diferentes, o perfil do Cleitinho, o meu, o do Elismar, são bem diferentes uns dos outros. Aí, às vezes, vocês gostaram mais do Cleitinho, gostaram mais do Elismar, comece a acompanhar eles, comece a ver o que eles pregam, a discussão dele. Eu vou falar de política, eles vão gostar. Vão, com certeza. E aí, quando você começa a acompanhar um, uma pessoa só, de repente, você vai vendo, entrando um embate com o outro, numa conversa com a outra, você começa a ver quem é a outra também, aí você já tem dois atores. Aí, de repente, vocês estão vendo, tem outro que entra no meio, e aí, quando vocês começam a entender, não só os atores em si, que é através do perfil, quem você gosta, quem não gosta, mas começam a entender a trama do que está sendo discutido, como é que uma coisa fecha na outra, vocês vão começar a se interessar tanto, vocês vão viciar em política, porque política, eu falo, o pessoal que fica vendo novela, eu falo assim, não sei por que eles ficam vendo novela. Política é vida real e muito mais interessante em questão das intrigas, do que é feito, e, pior, gera resultado prático, direto, na vida de cada um, porque aqui a gente não está cuidando só do dinheiro de vocês, não, a gente está cuidando da liberdade de vocês também, quando a gente coloca leis que tendam a impedir certas práticas. E, se vocês não cuidam da gente, quem garante que o interesse de vocês vão ser cumpridos? E é por isso que a gente precisa tanto de um povo participando, por causa que a mudança que a gente precisa, ela não vai ser feita pelos políticos, tem aqui, não. A gente tem o poder da caneta, a gente tem uma amplitude muito maior, nossa voz se percute muito mais, a gente tem várias pessoas que apoiam a gente para poder fazer com que as nossas crenças se propaguem na comunidade, mas a mudança só vai ser feita pelo povo. E um povo consciente politicamente faz toda a diferença. Então, peço aí, reitero o pedido dos dois, para que vocês realmente participem mais. Procurem, eu vi que vocês gostaram muito do Cleitinho, que toda hora que o Cleitinho falava, alguém queria até bater palma ali, e risadas e tal, etc. Então, mandem ver, sigam o Cleitinho nas redes sociais, acompanhem ele, aos poucos vocês vão entender um pouquinho mais de como é que é o meu perfil, as minhas colocações, as colocações do Lismar também, e aí, daqui a pouco, vão ter outros deputados aqui na casa que vocês ainda não conhecem, e convido também. É, pois é. Tem, todo mundo tem. Eu não tenho Instagram, não. Você não tem? Instagram é ferramenta do capitalismo, maldito, entendeu? Não tem nada disso. O que eu falei naquela questão, Bartu, de estar seguindo a política. Você pode pegar uma página política e seguir ela. Você pode pegar um deputado de esquerda e seguir aquele deputado de esquerda. Você pode pegar aquele deputado de direita e seguir aquele deputado de direita, para você começar a ter uma formação do que é a política. Você pode pegar aqui e seguir o Bartossin, que é do liberalismo. O maior que você juntar tudo, o justificador, você vai lá e me segue, porque eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu não sei identificar o que eu sou. Eu sou brasileiro, sou povo, e estou aqui para defender a população mineira, a população brasileira, ser coerente e ter o bom senso sempre. Meu Instagram é Tamo Junto, Cleitinho. Está bom? É batendo palma. Palma de quê? Diplomática? Pela ordem, deputado. Fica à vontade. Antes de encerrar, gostaria só de convidar três alunos que trouxeram o material da nossa escola para presentear a vocês. É um material simples de divulgação mesmo, para ficar uma lembrança. O doutor Marcelo já recebeu esse material, quando nos visitou na nossa escola. Só uma lembrança. São três alunos, por favor. Podem vir. Obrigada. Eu consegui uma panha no Instagram. Obrigado. professor Lucas, quer ter as suas últimas palavras também? Fique à vontade. Só queria agradecer aqui, em nome de toda a comissão, dos excelentíssimos deputados, doutor Marcelo, a professora Renata, e dizer aqui para os estudantes que a motivação de eu estar aqui é por vocês, vocês que me motivam a trabalhar todo dia, e espero que o aprendizado aqui seja levado para a vida de vocês. E hoje, quando chegar no IFMJ, uma prova valendo dez pontos. Obrigado. doutor Marcelo, quer descer as últimas palavras também? Bom, deputado, as palavras já foram ditas anteriormente, externo aí o meu sentimento pelo que aconteceu na tarde de hoje. Muito obrigado. Ok. João Vitor, você também, tem jeito de falar a última palavra, vencedor aí da... João Vitor, 2022. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, também, todos os deputados, por que vocês falaram aqui, acho que acrescentou muito para todo mundo, e é isso. Ok. Então, declaro encerrada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termino a laboratória da ata e encerramento dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Vamos para fotos agora, não é? Que bom, Carlos.